O dia parecia de festa, com direito a foto. Afinal, desde a expulsão do Paraguai do Bloco, Parlaçu não realizava sessões. Agora o ritmo volta ao normal e com a presença da bancada da Venezuela que tomou posse. Os trabalhos tiveram início pelas comissões temáticas. Integrante da Comissão de Infraestrutura, a senadora Anamélia trouxe a pauta da construção de mais uma ponte ligando a Argentina. E a questão da integração energética. Dependemos também da Argentina do fornecimento de gás natural para a usina termoelétrica de Uruguaiana e do gás da Bolívia. Então isso é realmente extremamente importante na integração de infraestrutura. Mas os olhos estão voltados para a crise política venezuelana. Trabalhadores e estudantes uruguaios se solidarizaram ao governo Maduro. A bancada da Venezuela conta com a ação do Parlaçu para evitar a interferência externa. E denuncia a existência de uma ação orquestrada. Nós temos detectado dentro dessas movilizações da violência mercenários de países árabes, mercenários de países asiáticos, paramilitares colombianos, narcotraficantes, com uma enorme quantidade de dinheiro do narcotráfico, além disso com um enorme apoio mediático. Estou apresentando um requerimento pedindo que uma missão do Mercosul vá até a Venezuela, principalmente para ver a situação dos brasileiros que estão lá. Porque eu sou de Roraima, portanto, a sua parte do Brasil que está colada na Venezuela. Nós temos muitas denúncias lá e eu acho que um órgão como o Mercosul, nesse momento, deveria olhar essa questão, mas também tentar contribuir para que possa voltar a paz na Venezuela. Outro ponto que preocupa as bancadas aqui no Parlaçu é o Acordo Econômico União Europeia-Mercosul. Os parlamentares estão com atenção voltadas a dois pontos. Primeiro, a questão industrial. Eles temem que a Europa, com a potência de suas fábricas, possa fragilizar ainda mais o setor industrial sul-americano. A outra questão é a produção agrícola. Eles não estão convictos de que a Europa irá abrir com tanta facilidade as portas aos produtos agrícolas do Mercosul. Tem que ser um tratado que reduzca as asimetrias, que não mantenga os privilégios e as travas arancelárias que a Europa impõe para seus produtos, particularmente para a agricultura, mas também para a sua indústria. A economia mundial teima em vagarosamente ir se aquecendo, o que significa dizer que quando isso acontece, num cenário maior, você tem a indústria de transformação, o mundo todo produzindo, querendo comercializar os seus estoques, e isso traz dificuldades importantes para a produção industrial nos vários países. Esse não é um fenômeno brasileiro, é mundial. Isso me preocupa extremamente. A União Europeia não tem mais mercado interno. Eles, com as restrições para a recuperação da economia dos bancos, cortaram dinheiro de salário, de saúde, de educação, de previdência, e eles querem desesperadamente exportar. Já as tarifas para entrada de produtos primários brasileiros são muito baixas. Eu, pessoalmente, não sei o que eles podem nos oferecer, mas sei o que eles querem mesmo, é o mercado do Brasil, da Argentina, para ver se saem da confusão em que entraram. Para melhor conhecer os detalhes do acordo econômico entre a União Europeia e o Mercosul, a bancada brasileira no Parlaçu realiza, no próximo dia 24, um encontro com representantes do segmento industrial brasileiro. A ideia é saber que setores vão ganhar e que setores vão perder com esse tratado internacional.